Bom dia! Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais uma videoaula. Vocês sabem de que assunto nós vamos falar hoje? Da família. Hoje nós vamos falar da família, a nossa comunidade da qual nós pertencemos. Vamos mencionar o pai, a mãe, o irmão, o primo, o sobrinho, o avô, a bisavó, enfim. Todas essas pessoas que estão à nossa volta. Outra coisa, pessoal, nós vamos mencionar também os lugares que vocês frequentam, como a escola, a igreja, as ruas, a praça, o mercado, o córrego no qual vocês têm próximo de vocês. Ah, um detalhe, pessoal, nós vamos aprender como pronunciar cada nome e a sua escrita. Esse é o nosso objetivo maior. Ok? Em nosso primeiro desafio de hoje, nós vamos construir o mapa mental. Está aí o modelinho, viu, pessoal? Vocês vão escrever, vocês vão desenhar vários círculos. Em um desses círculos, que é o central, você vai colocar seu nome e, nos demais, vocês vão desenhar os locais que vocês frequentam. Ok? Lembrando de uma coisa, que em cada círculo que você desenhou, você vai desenhar também as pessoas da sua família que os acompanham até esses locais. Pode ser o pai, a mãe, um amigo, o professor, enfim. Está aí o modelinho, está aí o exemplo que vocês estão tendo. Ok? Aí, a cada desenho da pessoa que você desenhou, você vai ter que colocar o nome. Se é o pai, você bota pai. Se é o irmão, bota irmão. Se for a tia, bota tia. Se for o primo, bota primo. Se for o professor, bota professor. E assim por diante. Se vocês quiserem desenhar em outros círculos, com outros locais que vocês frequentam, a decisão é de vocês. Alright? Está aqui um modelo da atividade que vocês vão fazer, viu, pessoal? Lembrando que esse mapa mental vocês vão desenhar no diário de bordo de vocês, certo? Essa atividade aqui, vocês não vão me enviar. Essa aqui é mais para treino, entenderam? Então, está o modelinho, olha. Eu desenhei um círculo central, liguei várias setas para outros círculos, coloquei alguns dos lugares que vocês, porventura, frequentam. Se vocês quiserem pegar esse mapa mental como modelo, a decisão é de vocês. Mas se vocês também quiserem acrescentar esse mapa, também é a escolha de vocês. Eu estou mostrando um como modelo 1 para vocês terem uma noção como fazer o de vocês. Aí vocês vão seguir aquele modelo anterior. A cada círculo desse, a cada local, vocês vão fazer o desenho da pessoa que o acompanha. Aí coloco, não esqueça de colocar o nomezinho dele debaixo. Pai, mãe, irmão, se for, né? Dependendo da pessoa que o conduz até esses locais. Entenderam? Agora, nós vamos ler o nome dos membros que formam a nossa comunidade. Esses daqui são os principais membros da nossa comunidade, né? Nós temos aqui, grandfady. Quem é o grandfady? É o avô. Great grandfady. Quem é? É o bisavô. Great grandmother. Quem é a grandmother? Avô. Great grandmother. Quem é? É a bisavô. Great parents. Quem são os grandfady? São os pais. Fade. Pai. Madre. Mãe. Son. Filho. Dory. Filha. Children. Criança. Bebê. Vamos fazer uma leitura geral. Great grandfather. Grandfather. Grandparents. Son. Dory. Children. Great grandmother. Grandparents. Fade. Madre. Grandmother. E grandfather. São os nossos avós. Grand. Grandfather. E great grandmother. Repetindo. Great grandfather. Great grandmother. São os nossos bisavós. E os grandparents. São os nossos pais. All right? A atividade que vocês vão me enviar a tardinha é um caça-palavra. World game. Então, vocês vão escrever esse caça-palavra no caderninho de vocês. Vão tirar a foto. E vão me enviar. Não esqueça de colocar o nome e o ano que você faz. Ok? Vocês vão procurar, pessoal. Essas palavras aí em inglês. Grandmother. Grandfather. Child. Son. Dory. No caça-palavra, eles estão em português. Aí, vocês vão só circular. A cada palavra que você encontrou, você circula. A nossa atividade é esta. Fácil, né? Então, até a próxima. Goodbye. Goodbye. Bye. 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 Bye.